10 mil dólares por mês, pô. Ó, um clipador aqui, ó. Temos um clipador. Qual o seu canal? Lucas Lourenço. É esse aqui, né? Esse aqui é o teu. Vamos ver o Lucas Lourenço. Quanto é que o Lucas Lourenço faz por mês. Quanto é que o clipador faz por mês no YouTube com o canal com o meu rosto. Lucas Lourenço. Normalmente fica no meio. Tá fazendo o quê? Uns 12 mil dólares por mês?